Boa tarde, sábado, sabadão, tempinho chuvoso, frio, campo dos Goitacás. Eu tô aqui no Parque Califórnia, passando aqui em frente, super bom, que é o super bom. Olha só, tem um super bom aqui. Olha a distância, tem a Femar aqui. Olha a distância que a gente vai andar, ó, outro super bom aqui, ó, um de um lado e um de outro. Dois super bons, duas lojas do super bom. Olha a outra loja aqui, ó, pra você ver. Então você não tem que reclamar, você, ah, eu não quero atravessar a rua, então compra do lado de lá. Ah, eu não quero comprar desse lado, atravessa pro outro lado e compra do outro lado então, tá? Aqui nós temos aqui a Gilberto Cardoso, ali, ó, onde vai entrar aquela moto ali, a Gilberto Cardoso. Logo à frente nós temos a Casa de Vidro, ali, ó. É, porque há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, essa pista não era assim, né? Era menor e não era com essa qualidade aqui que tem, não. Melhorou bastante, a cada tempo que passa, as coisas vão melhorando. Então é... Dá uma atravessar o Valão. Ali, ó, à esquerda, ó, a Casa de Vidro, que é um salão de festa, muito caro. Rolou bem no Bougainville, logo aqui à esquerda. Horto, Seu João aqui, que é um barzinho que dá muita gente aqui, ó. Lá à direita, que é o Seu João. Então, nós temos aqui o Horto, o bairro Horto, o Horto Municipal. Depois nós temos o Barcelos Martins ali, o colégio. Aí vem o Enf e tal, e outros condomínios aqui em Campos, coita a casa. Mas eu quero comentar ou falar com você a respeito do tempo. Hoje o tempo tá chuvoso. Essa semana fez um calor. Aqui, ó, condomínio Ventes Campos. E ali é um condomínio luxuoso, logo à frente ali. Esse... Esse final... Início da semana, fez muito, muito, muito calor. Teve um dia que o calor foi insuportável. É... Mas... Quando chegou de ontem pra cá, o tempo fechou. E o tempo tá aí, ó, do jeito que você tá vendo. São 5 horas da tarde, daqui 20. Tá tudo nubrado, o tempo o dia inteiro, assim, chuvoso. Chove um pouquinho, aquela chuva fina, volta de novo. Aqui à direita ali, ó, é o condomínio privilégio. Então, muitas coisas mudaram aqui, ó. Aquele posto ali, fizeram recente. Aqui na... Na curva da... Da Arthur Bernardes, com... Com Alberto Lamego. A UENF já tem, já. Tá há anos, né? Há tempos. E... Aqui, nessa pista aqui, à direita, você vai sair lá. Em frente ao... O Shopstrad, praticamente, no contorno. Ali você tem a opção de... De ir pra... Na Vitória, de ir pra... De ir pro Rio, enfim. Tá? Aqui nós temos vários condomínios ali, pra baixo. Nós temos vários condomínios ali. Agora eu tô numa reta aqui. Se eu for à esquerda, lá embaixo. Eu vou... Sair lá. Em Gruçail. E à direita, eu vou sair na... 28 de março ali. Então, quem já mora em Campos, não é necessidade de ver, de... Ah, eu tô vendo. Mas esse vídeo é mais pra quem já tá há anos, anos sem vir na cidade de Campos. Sem saber como que tá agora a cidade. Não tem nenhuma informação da cidade. Você vai acabar... É... Caindo aqui nesse vídeo aqui. E eu acredito que você vai gostar. Tá? Aqui, deixa eu passar esse carro primeiro. Então, aqui mudou muito o bairro Vila da Rainha. É... Aqui no... No Jóquio, Cepop. Coisas que não tinha aqui. Muita gente não sabe ainda que mora fora de Campos. Enfanto, tá assim. O tempo tá nubrado. A imagem não fica com aquela qualidade perfeita. Tá? Tem o palco ali, ó. Do... Do... Do Cepop lá, ó. Tá nubrado. O tempo tá bem... Bem fechado. Vamos sair agora na... Na Presidente Kennedy. Eu vou encerrando o vídeo ali. Pra não ficar... Aquele vídeo muito, muito longo. Aquele vídeo enorme, né? Então, cinco minutos, sete minutos. É o máximo aí. Dez no máximo que eu vou fazer a maioria dos vídeos. Alguns vídeos vão até ultrapassar. Mas... Esse aqui... Ele vai chegar a cinco minutos, seis no máximo. Tá bom? Um abraço aí pra todos. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau.